Tem aquela importância que você já conhece também, levantamento na área, subida de cabeça! Gol! Maimã que é o do zagueiro Oswaldo do Esporte! Gol do Esporte com menos de 3 minutos do primeiro tempo, a cobrança de escanteio a primeira da partida. Subiu o zagueirão, camisa 3 o Oswaldo, falhou o goleiro Andrei! E ele aproveitou na pequena área para abrir o placar para a equipe da casa, 1x0 para o Esporte, Paulo! A equipe do Esporte vem impressionando desde o início.